Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Ceará pra você. E neste vídeo, vamos mostrar a possível escalação do Ceará contra o Guarani de Juazeiro. Vou mostrar duas escalações, inclusive, uma pelo Opolfo e outra pelo Futebolês. Você vai conferir aí e vai decidir qual deve ser a melhor escalação do Ceará. Os reforços do Ceará, Chay e Alfredo Aguilar, já estão regularizados também. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará pra você. Chegando aí a possível escalação do Ceará para o jogo importante, jogo de estreia da temporada 2023. Com o meio atacante Chay e o goleiro Alfredo Aguilar, já regularizados no BID da CBF. Mas o goleiro titular deverá ser o Richard. Antes eu peço pra você, meu amigo, não esqueça, te inscreve no canal. Dá joinha, joinha sempre. E deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. Qual a escalação que o técnico Gustavo Mourinho deveria colocar aí para essa importante estreia do Ceará no Campeonato Cearense. E compartilhe este vídeo. O técnico Gustavo Mourinho, que ganhou aí mais duas opções para a estreia do Ceará no Campeonato Cearense. O meio atacante Chay e o goleiro Alfredo Aguilar, reforços do Rosão para 2023, tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF nesta sexta-feira, dia 13. No próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, o Alvinegro de Porangabuçu disputa sua primeira partida no estadual desta temporada. O adversário será o Guarani de Juazeiro, às 17h, na Arena Romeirão. Regularizados, Chay e Aguilar estão à disposição da comissão técnica do Vozão. Portanto, fica a critério aí do treinador Mourinho utilizar os dois ou não. E com a regularização desses dois jogadores, o Ceará já tem quase todos os reforços anunciados, aptos para entrar em campo. A única exceção é o atacante Luvanor, que se apresentou ao clube no começo desta semana. Já que a maioria dos contratados estão regularizados, o técnico Gustavo Mourinho já esboça uma possível escalação para a estreia do Vozão no Cearense. Atenção para a escalação do portal O Povo. Ele coloca a seguinte escalação. Richard no gol, Luiz Otávio, Pagno Satti e David Ricardo. Três zagueiros, tá? Igor Richardson, Kaique ou Castilho e Danilo Barcelos. Vina e Jean Carlos e Vitor Gabriel. Veja bem, ele coloca o Vina e o Jean Carlos como armadores da equipe e o Vitor Gabriel como o centro-avante. Ele vai de três zagueiros, dois volantes, dois meias e um centro-avante. Já o pessoal do futebolês põe uma escalação diferente. Olha só, e muito diferente do meio para frente, tá? Ele põe dois zagueiros, que seria o Thiago Pagno Satti e o Luiz Otávio. Coloca um lateral direito, o Michel Macedo, e um lateral esquerdo, o Danilo Barcelos, o goleiro Richard. Aí o meio com Robson, Kaique e Jean Carlos fazendo a dez. E o ataque de Caio Rafael, Janderson e o Vina como falso nove. Vou repetir a escalação, Richard, Michel Macedo, Thiago Pagno Satti, Luiz Otávio e Danilo Barcelos. Richardson, Kaique, Caio Rafael, Jean Carlos e Janderson. E o Vina no comando do ataque. Tá aí, você torcedor do Ceará, qual das duas escalações fica melhor para você? A do povo ou a do futebolês? Coloque nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.